Olá pessoal, olha aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel, estou chegando com mais um personagem pessoal, estou chegando com, deixa eu olhar aqui tá, o Goku né, o Super Saiyajin Blue, Goku Super Saiyajin Blue aqui ó, da mesma forma que eu fiz o outro né, o Asta do Black Clover, aí eu fiz hoje ele né, o Asta, e agora acabei de terminar isso daqui ó o Goku Super Saiyajin, e eu esqueci de falar pessoal, a numeração do Asta, a numeração dele foi o número 60 tá, e esse Goku, esse Goku Super Saiyajin está no número 61 o Asta foi 60, e o Goku, esse Goku aqui né, o Super Saiyajin Blue, está sendo o número 61 tá, da lista, aqui ó, vim com esse aqui, nenhuma das imagens dele que ele está sem a blusa de cima né, a parte de cima basei nessa imagem dele aqui ó, aquela mesma forma de boneco né, que eu fiz, fiz assim ó, os detalhes aqui ó, isso aqui é de encaixe, tirar direitinho porque eu acabei de terminar tá pessoal, aqui é a bota dele né, aqui é a botinha dele, aqui é a outra deixa eu ver tá apertado por que eu acabei de terminar ele, e já quis fazer logo o vídeo, pra mostrar pra vocês né, aqui ó, o câmera tá meio embaçado velho, aqui ó, aqui atrás articulado aqui, ó, aqui ele é articulado, tá? Pode ainda articular da maneira que ele é feito. Aqui não é articulado, como eu falei, né? Ele é um tipo, estilo de boneco pra ficar em pé. Aqui, ó. Como eu falei também, aqui, esse lugar aqui, pessoal, é um tipo, eu não sei nem dizer como é o nome. É um tipo, um caixa, né? Um caixa. Ai, pessoal. Aí não tem como ficar direitinho. Esse estilo de boneco meu, assim, o molde, né? Dele ficou fortinho, assim, mas se vocês quiserem fazer, né, menor, se vocês quiserem aprender o passo a passo, né, de como eu fiz esse boneco, eu vou tentar fazer um pouco diferente, tá? Vou mostrar pra você, fazer um vídeo como foi, mas só que eu vou tentar mudar a camada dele pra um papel tipo, tipo papel cartão, né, que eu acho melhor. Mas eu vou fazer o passo a passo, aí eu vou explicar alguns detalhes, tá? Então tá aqui, né, o Goku Super Saiyajin Blue. Que, ó, não foi tão demorado, como eu falei pra vocês que ele é mais, não é tão demorado, tá? Demora só um pouquinho por causa de alguns detalhes, né, das colagens, né, das camadas do papel. E ele não vem com acessório, né, eu não fiz acessório. Então tá aqui, então tá aqui o Goku Super Saiyajin Blue, que ele fica em pé, ó, na botinha, aqui, ó, baixinho, troncadinho, né, esse estilo de boneco, ficou troncadinho. Então tá aqui, se você gostou, deixa aquele like, compartilhe, se inscreva no meu canal, vocês que não são inscritos, ative o sininho, né, para você ver todos os vídeos que eu postar. Então é isso aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E fui!